Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e eu dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Aventura em Dupla na companhia da gente Fala aí gente! Fala galera, a gente pula na área e estamos mais um dia de aventura Algo probleminha? E galera, seguinte mano, já peço muito apoio de vocês deixando aquele like subanoto que é super importante E também assista o episódio anterior que foi no canal do Niente que vai estar aqui na descrição, beleza? E vamos lá, temos muitas coisas pra fazer, primeiro vou mostrar pra vocês aqui A minha filhinha, teve a filhinha dela que veio do além, cadê? Cadê a bichinha? Tá aqui galera, ó, Mariela Ela voltou grávida do além? Ela não voltou grávida, mas ela teve um filho, até que a gente encontrou ela dentro do buraco com a cabeça de aranha Então, Toshiga, essa daqui é Mariela, minha netinha E a minha filha, é minha filha ou é minha neta? Minha neta A Clérick, que é a Mariela também, as duas é Mariela What? Deu ruim? Duas netas chamadas Mariela Bugou? Ô louco Mas enfim, essa daqui também é Mariela E a gente vai casar ela hoje com o Clérick da igreja Galera, assim, os dois vão ficar muito bonitinhos, muito fofinhos juntos A gente vai estar casando os dois Só que tem um negócio O Clérick, ele tá doente Ele tá zumbi Zumbizão Então a gente vai ter que curar ele Eu já tenho as poções e também a maçã dourada A gente vai estar fazendo isso logo em seguida Porque eu lembrei que eu tenho que pegar, como é que o nome? Cobre E consertar a minha enxada Deixa eu vir aqui Acho que tá aqui o cobre Ah, e eu limpei também minha casa, galera Limpei minha casa toda, ó Como vocês podem ver Tinha muita gente falando Nossa, que lixo de casa é esse? Aí eu limpei Aí tá aqui, ó Os restos dos meus fizinhos Tadinho Deixa eu ir balzinho Mas enfim Eu peguei já um pouco de cobre A gente vai lá no ferreiro Hoje ele abre? Hoje é quinta Não, hoje é quinta Nossa, ele não abre hoje Eu precisava plantar Nossa, ferrou tudo Você precisa do que? Fala aí, dependendo pode te ajudar Não, eu quero plantar morango Mais morango Porque a gente tem uma missão de pegar um milhão Ganhar um milhão Então eu preciso de mais morango E acho que é isso por enquanto Só que aí eu preciso plantar mais Fazer mais lugar pra plantar Então eu vou fazer o seguinte Onde eu tô lá Você pode usar Tipo, o que eu vou usar já tá plantado Eu não vou plantar mais que isso daí, não Então, só que eu preciso de enxada Você também não tem enxada Eu tenho enxada de cobre Tem? Então me arruma aí, por favor Aqui, ó Cuida bem dela, hein Eu não Pode jogar a poça Sei lá pra quem Vamos ali, galera Que a gente tem que comprar as sementinhas Tem que ver se vai dar tempo também, né Eu não sei quantos dias ficar o morango E já tá no dia 16 da primavera Ah, é verdade Eu também não sei E porque eu acabei de plantar morango, hein Verdade, hein Nossa Bem-vinda à loja geral Jéssica Como é que é o sobrenome dela? Eu não vi Nossa Não, vou ter que ler de novo Morango, nove dias Nove com dezesseis Vai dar vinte e cinco É, dá pra Será que vale a pena? Dez dias Nabo Cinco Mas eu não sei o que tanto que dá o nabo Ah, vou comprar aqui, galera Umas dez sementes Dez, beleza Sementes, sementes, sementes Deixa eu ver aqui Essa loja é a melhor cidade que você precisa Ah, não Cadê? Fala aí seu nome de novo Nossa Eu não sabia que o nome dela era isso Bem-vinda à loja geral da Jéssica Bush Gangas What the fuck Caraca Eu lembrei do Do coisinha lá O Bugiganga Como é que é o nome dele? O Inspetor Bugiganga É Nossa Que louco Mas vamos lá, galera Deixa eu já preparar aqui o terreno A gente vai plantar aqui nessa parte de cima Deixa eu ver aqui Acho que aqui mais ou menos O ruim é que aqui a gente vai ter que Aguar Eu vou fazer tudo junto logo aqui de uma vez Nossa, tô com fome Tô com fome Carne, carne Eita Foi bom você ter falado Eu tô sem alimento Volta pra casa Nossa Adoro a casa Com muita fome Deixa eu colocar aqui o moranguinho Aqui E aqui Beleza E plantar mais isso daqui Vou plantar até lá no final Ai, ai, ai O que? Tomou choque? Tralei meu braço aqui que doeu tudo Nossa senhora Coisa de véio isso aí, viu? Nada Coisa de ficar muito tempo sem se mexer mesmo Que meu Deus Coisa de véio sedentário ainda Me respeita Me respeita Ai, um vai falando de outro Danado Ai, pode, sabe É igual quando você é zoado Você pode zoar os outros Não, o plantei errado Ah, não Também castigo What the fuck Que coisa Perdi uma fileira de plantação Ih, pera Seu antigo tá quase indo pro Beleléu também, viu? É, depois eu mando lá arrumar Pode usar até o final Beleza Falta só mais Essa daqui Deixa eu ver Foi Agora é Nossa, são moleques que tudo Tá Ainda bem que esse Regador, ele mora de 3 em 3 A gente pode vir aqui, ó Caminhando E cantando E seguindo na canção Nossa, faltou só dois Ah Faltou só dois quadradinhos Acredito Deixa eu aguar isso aqui Tá Aguado, galera Agora a gente vai partir Para os animais Vamos lá nos animaizinhos Porque falaram que eu não tava escovando os bichinhos E agora eu tô escovando todos os dias Vai todo mundo ficar 100% lis Tá mais de na vaca Liscinhos Tá mais de na vaca Com o cabelo lisinho Eita, o que é esse aqui? Lorina Casada com o Chad É filho de Chad e Marquita Tá bem aqui do lado das galinhas Ou do lado dos animais É guarda? Não Nossa, de novo Ah, não, mano Tá zoando, mano Eu coisei ela ontem Não Aconteceu Uai, tá de novo fedida Sendo que eu coisei ela ontem Ah, sei lá Traumatizou as vaquinhas já Ah, não, mano Ó, você tá dando muita despesa Porque o gasto de remédio Vocês não nem colaboram no leite? Pera que tá hardcore isso aí Tá toda hora ficando doente Tá com problema, minhas filhas? Tem alguma coisa mais grave Que pra eles levar vocês pro hospital? Uma psicólogo pra elas Não sei Cadê o negócio de leite? Passa o leite Passa o leite Aí Passa o leite Ó, no caminho Enquanto eu tiro o leite Aí vai ficar ruim Aí vai machucar Aí, pronto Obrigado Mito Deixa eu cuidar aqui da ovelhinha Ô, dona ovelha Toma aí sua raçãozinha Nossa, tem um ano que eu não tiro sua lã, né? Agora você tem que dar pra mim Não é um ano pequeno, não É uma loja de lã Por favor Ah, mas mentira Que você deu uma mãozinha pequena Ah! Nada de lã Nada de lã Lã Desisto Sério Desisto desses negócios grandes Que esses animais Ó, também não quer carinho Deixa nas galinhas Agora as galinhas tem que estar curadas Não é possível Tô chegando Ah não, de novo Fedida Ah, mano Não tem nem uma galinha minha aí no meio, não? Não sei Tem um monte aqui Ô, eu cuidei delas ontem Não tem lógica Nenhuma Ih, jurei Minha mãe abandonou mesmo Será que ela morreu? Eita Você não cuidou da bichinha? Nada Eu cuidava dela todos os dias Tá registrado em vídeo Aham Claro Sabemos, né, galera? Ao contrário da K Eu cuido todos os dias delas Aham Claro que cuido Sabemos, né, galera? Não Claro que eu cuido Oxi Cuidei ontem As minhas galinhas não estão doentes Mas tava doente Esses dias Não, quando foi a última vez? Foi esses dias Que você até falou Galera, que sou a última vez Que alguns dos meus animais ficaram doentes Coloca aí já Ou manda lá no Twitter Ninguém eu lembro Porque ficou doente no episódio anterior Te tenho esquecido que você está Não Sim Ué Esqueci que a memória é de velho Vamos, galera Vamos Ou de velha De velho É, pode ser de velho ou de velho A memória é sua Você define o que ela é Um dos dois aqui Tá com a memória de velho Ai, ai, ai Mas é o seguinte Dorme aí já É seis horas Mesmo só Dorme Que eu tenho que falar com o ferreiro Vamos dormir Deixa eu ver como é que tá A filharada aqui em cima Deixa eu ver Oh Nossa Pera Ele tá Crescido Vem Aconteceu Você não pode casar com a família não Já tá abelhando a Tô Chico Ou Não sei se é meu neto Ele cresceu Deixa eu trazer ele pra cá Só casados tem casa própria Vem pra cá É o estiloso, sabe Opa Estiloso Sim Ah, o estiloso Nossa, deixa ele na minha casa lá Não No andar de cima Não, vai ficar aqui Quer colocar todo mundo na sua casa Não, é porque as minhas filhas estão lá Daí não precisa nem forçar a barra Deixa ele se conhecendo Ah, então depois você leva pra lá Que eu já tô com ele aqui já Tem quatro filhas lá E tem a estilosinha lá Que curte mine, lembra? Ah, então é com ela que ele vai casar, né Que eu escolho que vai casar com o meu parente Eu não sei o que ele é meu Não sei o que ele é meu Ah, você não deixa a sua filha escolher, né Engraçadão Eu coloquei os dois juntos E eles começaram a correr Não Não mesmo Eu vou dormir, bora dormir Que nem na lanchonete dá pra ver Mas tem receita É, fechou Deixa eu dormir Deitar na caminha Tirar o mochinho Entrei E vamos dormir Cavalo, você tá da minha cama Meu Deus, tu dormiu ainda Eu não, eu vou mexer na plantação Ai, caraca Seis horas da manhã, pontinha Podia, podia, podia Oh, hayou Tadakimasu Que isso, tá bem? Ó, são gêmeos Os dois Tá Seguinte Vem aqui Vem aqui, minha netinha Não roube meus morangos, não Aqui tá A poção de fraqueza que eu preciso Deixa eu guardar aqui os itens que eu peguei Ah, esses itens aqui que eu não vou usar Você plantou alguma coisa? Ah, você plantou aqui do lado, ó Bonito Plantou os moranguinhos Ih, plantou errado ali Sim, eu falei, ué Que vergonha Tá parecendo a atenção legal, hein Não, eu escutei você falando Mas pra mim era lá na frente Não, aqui atrás Entenda, galera Não escutou nada Ele tá viajando Eu sempre tô viajando Até no Twitter eu falo lá Tu viajando hoje Ainda bem que você sabe Ah, pior Foi nos episódios passados Que eu tava procurando um regador Com o baú aberto Com o regador no meio do baú ali Daí, cadê o regador? Nossa Eu peço pra você emprestar o regador E na hora que você empresta Ah não, tá chovendo Toma de volta Três Demência define, hein No mínimo Meu Deus Vamos lá, galera A gente vai precisar fazer duas alianças Eu já tô aqui com o Iron Fazer aqui uma Duas Ok Duas aliancinhas Nossa Do lado da Anastasia O Thomas falou Por que que me casei com aquela bruxa? Sério? Você conhece? Do lado da caruda Você viu ela aqui, cara? Pesadão, vi Cadê? Vem cá, minha netinha Fica longe Calma, fica aqui Deixa eu deixar você aqui Porque eu tenho que curar seu futuro marido Stay here Ele morde Ai, filho da mãe Ah Meu Deus Sai daqui Opa Nossa Ela é uma clériga Aí, foi Toma Interagir Gift Ah Eles dois vão ficar muito bonitinhos casados Nossa Vamos fazer a proteção Hardcore dessa igreja E vamos deixar eles aqui Sim É Me segue Me segue Que eu vou apresentar minha neta Que eu conheci É melhor você trazer ela aqui pra dentro Não, é É um lugar meio estranho Opa Nossa, ele é muito mais alto que ela Ela já cresceu Calma Ela é criança ainda É sério que ela é criança? Ela é Não tá mostrando? Ela é sua filha? Não, ela é minha neta Ela ainda não é adulta Não Ela é da minha altura? Deixa eu ver É da sua altura Mas ele é mais alto que você e ela Bora casar? Não Você fala Oxe Agora eu não sei se ela é criança Ela é da sua altura Ela é adulta já Acho que ele que é alto Porque olha o padre do lado dele Nossa, ele é muito alto Olha isso É um monstro Caraca, olha só Eu nunca tinha visto Tipo, uma pessoa mais alta que a outra Porque é um mod, sabe? Sinistro? Mas vamos ver Caraca, olha isso O tamanho do cara lá dela Sim Olha que bonitinho os dois juntos Que bonitinho Ai, eu também quero aparecer Chega aí Como que será? Como que... Parece que estão casando mesmo Até a roupinha aparece de casamento Eu sou o Robert da foto Ó, vou dar pra ela aqui a aliança Interagir Ih, será que eu vou conseguir casar ela com ele? Por quê? Ih, mano, eu casei Casei? Ih, olha que ela não era minha filha Ele é o Deus Caraca, eu não sabia Ela não é minha filha Ela é minha neta Ó, ela é filha de Rei e Vicky E dá pra casar, eu não sabia Como é que você fez? O inventário dela aparece pra você? Aparece Ele tem a opção interagir Aí gift Não, o inventário não aparece A gente não coloca no inventário É o gift Gift é normal Tá, vamos proteger aqui Ó, deixar eles dois aqui dentro Cadê? Cadê ela? Não vai vir? Vem cá Acho que eu dei esteirinho nela Eita Plume Plume Vem, 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 vem Ó, que bonitinho Os dois Tá, faz o culto aí Ó, está esteirinho aqui Esteirinho também Sete home Ok Nada Eu tô aqui procurando Sete home Ó, louco Eita Que isso Que tá morrendo Que isso Que tá morrendo Não sei Oxi Tá Dei sete home Nele, nela E stay here E agora Tinha uma porta aqui Deixa eu ver se essa porta vai servir Pronto Fechei aqui, ó Protegido Desculpa Seu padre Mas, né Temos agora outro clérigo E uma clérica Perdeu Perdeu Tá protegido Nossa, vai armar E agora Antes de fechar, né A loja Eu preciso lá no ferreiro Lá no ferreiro Consertar É, eu vou e dou sua inchada no lugar Já pensou? Nossa Eu agradeço Já peguei o cobre aqui Ah, se quiser eu boto as duas Pra consertar Não tem problema Ah, coloca E se não for atrapalhar Todo mundo vai ficar sem Não, não Não dá Se dá pra você dar uma Não dá pra dar outra Deixa eu ver Precisa de algumas ferramentas Não, preciso consertar, amigo Aí, ó Precisa de alguma Ai, gente Bate-papo Isso eu posso fazer Por favor, volte daqui Um dia Daqui dia Para pegar a ferramenta reparada Deixa eu ver a outra Estou sempre feliz Estou sempre feliz em vender Belas ferramentas Bate-papo Desculpe, vou dizer Mas sua ferramenta ainda não está pronta É, não tem como Mudar duas Só uma Só uma, né Uma de cada vez Deixa eu fechar aqui Tá perigoso Tá bem perigoso Os meus morangos nasceram? Ah, eu não sei É bugado Pra mim tem coisa lá Que tá crescida E você já colheu Deixa eu ver Não, é porque dormi, né Eu acho que cresceu de novo Deixa eu pegar aqui Nossa, mano Eu vou ficar rica Calma Nossa, o borrifador Tá funcionando Tá Esse aqui também tá Não, não tinha um Acabou a água já Os meus tinham acabado a água Acho que foi sendo Só por quatro dias É Por quatro dias Aí Olha só que coisa Uma lenda E agora Os dias Pra falar Pra falar Não conheço ela, galera Eu já tava assim Já Do nada Assim Tá ligado Pegando morango Parece outra coisa O que? Tá destruindo tudo aí Não, não tô destruindo Catando os morangos Mó bonitinho Ó, só vem moranguinho Vem com a casinha, moranguinho Vem, vem, vem Vem com a casinha Pra casinha Deixa eu ver Deixa agora eu ver Quanto que eu tenho de money Money, money, money Deixa eu ver Money, money, money Muitos money Muitos money Ah, galera Eu quis mostrar pra vocês Um negócio que eu fiz Eu aumentei aqui Junto com a gente O segundo andar do prédio Ele vai ter só dois andares Porque não teve como subir o terceiro Aí basicamente Está assim Os apartamentozinhos Assim Tem mais um aqui Oxi Ela tá me seguindo E entrou já Invadiu O louco O louco A filha lá Da sua filha Com o meu filho A barbudinha Nossa Invadiu o apartamento Nossa senhora Tá querendo pra ela Tá querendo pra ela Mano Não esperou não Meu Deus do céu Ficar esperta Mas seguinte Olha só Tendo 379 mil moedas Tô aqui em cima Tô aqui em cima Mas ainda falta muito Falta qual A Tusa falou que é um ótimo dia pra plantar Bora? Não Tô de boa Já plantei Tudo que eu tinha pra plantar Mas galera É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like Que é super importante Compartilhem com os amigos A série E deixem aqui nos comentários Sugestões para os próximos episódios Episódio anterior Foi no canal da gente Vai tá aqui na descrição Passa lá pra tá conferindo E dá um tchau pra galera Gente Olá galera Beijãozão Um abraço pra todo mundo Metralha o like Que esse apoio é importante pra caramba Deixa as dicas nos comentários E vamos que vamos E é isso aí galera Eita criança Tá afogando Ah Na onde? Meu Deus do céu Vai salva Meu Deus Salva Segue Vai lá Nossa senhora Não pode De quem que esse menino é filho Pelo amor de Deus É seu neto Nossa senhora Violeta Miguel Filhos da mãe Vocês não sabem O que tá de uma criança Olha só O que que é isso aqui? Ah É a outra neta Minha outra neta Oh Tem uma menina mó bonitinha aqui Onde você tá? Interagir Chat Nossa Ela tá com raiva Tô aqui ó É aquela minha neta Que tem o olho roxo? Ih Morreu a gente aqui Não Eu conversei com ela Ela tá brava Eita O que que você falou pra ela Cara? Falei pra ela Que ela tá grande Pra não ficar pulando na cama Eu já sabia que ela tá brava Por quê? Porque tá no final do episódio Verdade Calma que depois tem mais Verdade Verdade Deixa eu ficar robo aqui Ih Tá esterrindo nessa criança Pra ela não morrer mais afogada Mas é isso aí galera Escreva no canal Se você não é inscrito Muito obrigada A todos vocês que assistiram Até aqui E Até o próximo episódio Fui Fui